Primeiro dia do BBB e já temos muito o que falar. Fiuk e Juliette. A internet já fez o chip Fiukete. A moça já chegou dizendo, imagine eu entrando na igreja e o Fábio Júnior cantando. Vai tá eu e Fiuk lá, cerimonialista. Aí vai entrar Fábio Júnior com as alianças. Meu Deus! Bom humor, ela já tem. A irmã do participante parece não ter gostado e aposta que a escolhida será a participante Thaís. Já Cleo diz que a família aprovou a amizade de Fiuk e Juliette. Mas claro, a moça muito carismática, de repente aí cresce um bom público e ele tem mais chances de chegar até o final. Claro que ele já tem chance de chegar até o final. O constrangimento vem. Pipoca vs camarote. Sabe aqueles famosos que nem são tão famosos assim? Era visível o constrangimento entre eles, de se perguntarem, você é famoso? E é claro que a internet não perdoa e tome meme pra cima. Camarote ou pipoca? Camarote. Desculpa. Nada, que isso? A primeira treta a gente nunca esquece. O participante Gilberto, sempre muito animado, foi questionado se estava fazendo graça para as câmeras. Ele não gostou e deu uma alfinetada e garantiu. Ela vai me ouvir. E aí, amigo, tu tá falando pra quem? Pra câmera ali, né? Pra todos nós aqui. Oi? Tá falando pra câmera ali. Não, bicho, eu tô olhando um negócio. A gente fala pra cá, mas olha pra lá. Tá. Tá doendo, hein? Ó, 138... Apresentado. De verdade. Fale... Não entendi até agora. Quando termina aqui, eu vou chamar ela e vou perguntar. Até o meu som deu a passada. Tomara, eu tô plena. Quando termina aqui, eu vou chamar ela e vou perguntar. Não entendi por que tu perguntou, eu tava falando pra câmera. Amiga, uma coisa que eu não tenho necessidade de fazer é VT. Vou falar com ela de verdade, no olho ou no olho. Porque ela, assim, eu já não sei o que dizer, não sou sintomaticamente desigurada. De verdade. E uma coisa que eu detestava que eu vou fazer o outro é essas catucadas, sabe? Pra querer queimar a pessoa. Pensando que a pessoa é besta. É porque isso queima mesmo, sabia? Pensando que a pessoa é besta e vai se deixar. Não é. Se a minha amiga de verdade vai chegar pra mim e vai dizer, entendeu? E antes disso tudo, já deixa o like e se inscreve no canal porque temos muito conteúdo aqui. E, inclusive, já pode revisar os antigos. Eu, particularmente, já não fui com a cara dessa querlinha assim que a gente reagiu a esse vídeo aqui no canal. No vídeo anterior, então confere pra ver quais foram as primeiras reações da gente. Não gostei dela. Olha, achei ela bem normal. Ela tem cara de falsa. Tem mesmo. Não gostei dela não, viu? A primeira panelinha da casa. O cowboy e o ex de Rafa Kalima já protagonizaram a primeira formação de combinação de votos. Se fosse pra você indicar alguém que perdeu um sindicato, ela quem? Ela não vai me falar não, você tampouco vai ver. Ele já toma ranço doceiro logo de cara. Mas você já teria uma opção? Eu já. Eu também já. Fresquinha na minha memória. Duas ou três? É? É. Eu acho que eu tenho umas duas. Eu acho que bate. Pode. Tem uma que, dependendo da situação, mas não é certeza. Tem duas que eu... Pé da liga dele. Duas opções, né? Duas pessoas. Tô com uma sede, gente. E quem disse que eles estão errados? Pelo menos eu sou assim. Eu já chego no local olhando para os lados para reconhecer quem são as pessoas possíveis que irão fazer treta comigo. Porque eu sou um anjo. E a primeira prova de resistência durou quase nove horas. Finalizou com o Nego Di e o Maluco no pedaço Campeões. Vamos aguardar pra ver o que acontece. E quais foram as situações que eu deixei de falar aqui nesse vídeo? E pra mais vídeos, pede aqui no comentário. Big Space.